Para você que acompanha a TV Mearim, nesse momento a nossa equipe de reportagens se encontra aqui na rua Rui Barbosa, por aqui, nessa residência aqui, um achado de cadáver, né? As informações repassadas aqui por populares, que seria um senhor identificado como seu Raimundo. Morava aqui nessa residência, sozinho, né, de aproximadamente aí uns 60 anos de idade, e ele acabou sendo achado aqui na manhã de hoje, já sem vida, numa cama. Por aqui você já acompanha aqui os investigadores da Polícia Civil, que chegaram nesse momento já para pegar as primeiras informações, aqui na rua Rui Barbosa. E a nossa equipe de reportagens acompanhando já aqui o trabalho da Polícia Civil também, aqui os investigadores da Polícia Civil, nesse momento, já entrando aqui na residência, a gente vai acompanhar aqui o trabalho. Por aqui também já o pessoal da funerária, né, por aqui, aguardando aí a liberação do corpo por parte da Polícia Civil, né? E a gente vai acompanhar tudo isso aqui, o trabalho da Polícia Civil, nesse momento, chegando aqui no local. Vamos falar com o cidadão aqui, deixa eu falar com o senhor aqui um minutinho aqui. Olha aí, o senhor conhecia aí o seu Raimundo? Conhecia muito, aqui no bairro aqui, conhecia ele, nossos amigos aí, ele era nosso amigo também de bebedeiro, era uma pessoa bacana. Há quantos dias que vocês não viam ele? Viu ele a última vez, qual foi a última vez? A última vez foi segunda-feira, ele bebeu com nós, mas ele parecia uma pessoa bacana, assim, estava normal. Aí depois, nós soubemos que ele estava hospitalizado. Aí hoje, pela manhã, quem foi que encontrou ele aí? Pela manhã, eu não sei, eu já soube, aqui ele tinha morrido lá no bairro, a gente frequenta beber cachaça, que ele frequentava também. Aí eu soube, nós viemos aqui, nós tudimos, nós viemos, aí encontraram. Eu acho que quem encontrou ele assim, foi a vizinhança que mora por aqui, né? Porque a metade de nós que bebe aí nesse bar, nós não moramos aqui por perto, nós moramos distante, só amigos. Como é o nome do senhor? Francimar Lima do Santo. Olha, agradecer aqui o senhor Francimar, amigo aqui do senhor Raimundo, que acabou perdendo a vida, né, nesse achado de cadáver. Aqui você já acompanha as imagens também aqui dos amigos, né, que tomavam uma com ele. As informações que seriam morte natural, né, devido ele já passar por problemas de saúde e estar também aí consumindo bebida alcoólica, né. Tá aqui os amigos que tomavam uma com eles e a nossa equipe de reportagem registrando mais uma chave de cadáver aqui na cidade de Bacabal na manhã desta sexta-feira. Tá aqui o pessoal da Polícia Civil conversando aqui com alguns vizinhos, né, dele, pegando algumas informações. Haja vista que ele morava sozinho aqui nessa residência. Ele já morava nessa residência há quantos anos? Não tinha anos, não, tinha, acho que tinha, não, talvez já tinha um ano por aí, assim, né. Já tem um ano. Já, não, já. Aí ele foi pra São Luís e disse que não ia, aí ficou lá, disse que lá, ele ficou, foi pela praia, dizendo que tinha uma solidariedade na hora. A Itavera lá mendigando nas praias, aí a Francisca ficou sabendo a notícia dele, aí ele voltou. Quando ele chegou, eu ia até alugar pra outra pessoa, aí ele pediu, ô, deixa eu ficar. A senhora que é a proprietária aí da casa? Aí ele disse, ô, deixa eu ficar aqui, o menos pra tomar um banho. Aí já tava certo quanta pessoa vai alugar, mas eu pedi a outra pessoa pra dar prioridade pra ele, aí dei pra ele de novo, pra alugar pra ele de novo. Pessoa boa aqui com os vizinhos? Era, era mesmo, muito bonzinho. Todo dia eu pedia pra ele abrir, levantava a porta da minha loja e subia, aí ele dizia, me paga o meu salário. Ele já tava passando por esse momento de saúde, né? Tava, de vez em quando eu levava ele no socorrão, na minha modinha. Aí lá eles davam um soro, aplicava a medicação, aí trazia, ficava, dava um chazinho pra ele aliviar. Ele vinha sempre sentindo o problema. Ele tinha aproximadamente quantos anos? 58, parece. Ah, ele não tinha 60 ainda não. Ih, rapaz, o que aí? Como é o nome da senhora? Deusa. Ó, agradecer aqui a dona Deusa, passando também algumas informações aqui, né, da respeito desse achado de cadáver aqui do senhor Raimundo, né? E a nossa equipe de reportagem, registrando aqui pra você, tá aqui já o trabalho do pessoal da Polícia Civil. Agora vai fazer, né, os procedimentos pra liberação do corpo, pra que o pessoal da funerária possa fazer o trabalho, né? E aí possam ver lá aí o corpo. E a nossa equipe de reportagem registrando tudo isso na manhã dessa sexta-feira aqui na cidade de Bacabal. Fabinho Siqueira, TV Mearim, sempre na frente. E aí E aí E aí E aí